o que foi pegando ninguém falando para mim vim aqui quando eles quando tiver só tu quando tiver que tivesse só ele é fecha tua cara que eu conheço o marido que eu tenho eu conheço o marido que eu tenho Maria Helena não veio aqui hoje dizendo que quando ela foi vir para cá para casa que tu tava caminhando a roça tu tomou a ousadia com ela ó eu vou lhe contar a verdade velho não queria nem me contar mas vou lhe contar sim tu sabe como eu sou todo direito né eu indo para a roça trabalhar que você sabe todo mundo sabe que eu sou muito direito eu no meu caminho indo para minha roça ela me parou pegou na minha mão assim desse jeito assim segurando forte me puxou falei não me solta que eu quero que eu vou trabalhar que eu vou trabalhar e ela tá pegando me puxando me puxando mãe tu precisava ver falando vamos lá em casa vamos lá em casa eu falei não quero não que eu tô minha mulher que eu tô muitos anos casado com ela trinta anos de casamento que eu não queria a meia com ela se por acaso você se rendesse o nosso caso de amor seria demais oi vete traz o dinheiro da minha revista pelo amor de Deus moleque tá bom e comadre como é que tá eu tô bem tu eu tô bem depois daquela labuta tô indo no culto agora da tarde mas tu conversou com ele sei tu não chegou minha filha tô indo e me ouve não foi na parecida ói tô indo Beto viu aí então disse Deus me tá repreendido nem com aquela mulher eu falei aquilo ali é um laço do passarinho ele que ele quer destruir a vida eu te falei para não botando na tua casa eu tô indo pra onde eu tô indo pro culto da tarde minha filha que vai ter agora agradecer o senhor por esse treinamento e ter tirado aquela mulher do meu caminho vai começar a melhor coisa vai terminar seis da noite seis de noite eu tô em casa vai tomar um cafezinho então eu vou eu mesmo faço café pra tu tchau Deus abençoa essa menina ai ai viu Deus abençoa e aí 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 o batalho e aí o que foi tudo bom tudo e aí tudo que foi e aí que dia vai lá de novo lá que tu vai pedir a painha para as coisas ficar assim agora não mas para frente eu vou lá o que você faz depois tu vai dar um jeitinho o que você não tem no meio eu não sei não vou perguntar ela agora vem aparecer que é isso aí ele estava me pedindo a informação de acardite ele estava me pedindo a informação de acardite e tu ensinou? ensinei eu já te falei quando alguém me perguntar alguma coisa tu disse que não viu não sabe, olha essa tua língua não tu não toma pluma não, tu tem que fazer como ele viu maninha? vem com esse povo fica para mim para conversar com esse povo tá bom acorda aí Tony ô ô Maria pelo amor de Deus, porque que tu fez isso comigo Tony eu fiz o que Maria? olha para isso, tu falou aquelas coisas comigo que eu falei para a mulher poxa, tu destruiu dez anos de amizade oxe, mas eu não te disse para tu não falar nada para ela eu te falei para tu não falar nada, tu ia perder a amizade eu te avisei mas tu não quis me escutar olha o que deu eu te avisei tu veio para onde? na minha casa aí com nós dois sozinhos agora ela manda tu tomar vergonha na cara e parar de ser mentiroso destruiu minha amizade com o Kumadi por causa de tua safadeza e se ela chega aqui agora e topa nós dois aqui agora sentada aqui agora, tu acha que ela vai gostar? ela vai gostar assim que eu vou dizer na cara dela eu disse cara do que você é se respeita sente aqui Maria, sente aqui, vamos conversar direitinho vamos conversar direitinho, vamos conversar direitinho em nome de Jesus sente aqui Maria, vamos conversar direitinho foi por causa disso que eu perdi a amizade dela agora minha comadre de mais de dez anos eu não mandei Maria, você falar nada para ela Maria você foi falar, você perdeu a amizade dela Maria homem velho desse não se respeita mas sente aqui um pouquinho comigo aqui vamos conversar direitinho aqui Maria se respeita, fecha tua cara aí ó, mas ela foi pra igreja, não foi? ah, e tu não foi pra igreja por quê? Deus vai mostrar ela, na verdade eu não estou nem dormindo com isso mas Deus vai revelar ela o homem que tu é, tu vai ver tu vai ver viu? mas tu não é da igreja também Maria? eu sou, graças a Deus, sou evangélico há vinte anos você vai ver eu sei tá bom então e outra coisa, você tá pensando que vai ficar assim? não vai ficar assim não viu? e eu vou ficar de vigília aqui mas eu não vou deixar você destruir a vida dela não mas não adianta você falar nada pela que ela não vai acreditar em você não adianta você falar e você me parece que tá com demônio mas você não vai vingar assim na vida dela não porque Deus vai mostrar ela a verdade eu vou estar aqui todo santo dia mesmo ela me botando pra fora então tu conta pra ela de novo, tu vai falar pra ela de novo então um homem velho desse com essas descaraçadas por que tu não entra aqui para dentro e ficar comigo com você fecha a tua cara tu vai vendo o que isso vai dar viu? tu vai vendo o que isso vai dar mas que o Madre vai descobrir não meu dia só não pode prestar viu? boa tarde a gente faz um café pra comadre que ela pediu ela passou ali pra igreja aí eu vim fazer um café pra ela ela foi pra igreja eu falei que ela fez um café hoje agora só consegue eu fico perdido não sei as coisas deixa eu pegar as coisas pra tu aprendi aqui logo rapaz eu quero saber onde as coisas aqui ó tá aqui já a panela tá aqui aqui dentro tem o que? o café tá aqui deixa que eu pego deixa que eu pego você deixa que eu pego oi ah tem que botar a água tem que botar lá em baixo é pega lá em baixo a água lá lá em baixo pera cuidado com a escada ô meu Jesus ó tem que precisar de essa consumição quer ajuda aí pro Lidaciuge? pronto eu quero segura aqui eu vou pegar a água ave maria cuidar toma ah Joana ainda bem que eu te achei foi o que? ai eu tô aqui retado eu vim lá na casa de varia do carro agora foi? tu viu ele lá? ela em casa não tá não quando tá lá é aquele Tony e aí tu falou o que? ele tá aqui me fazer de palhaça se eu não te falei pra tu não falar nada com as mentiras dele ali com os queixos de cimento dele vixe mesmo ainda riu da minha cara e ela não tava em casa não e me chamando me pegando eu disse o homem tá repreendido viu? tá repreendido essas coisas assim a gente repreende mesmo mano não pode não aí agora dez anos de amizade o homem tá querendo ter vergonha na cara de jogar fora acabou com o controlador e outra coisa quando eu saí quem tava chegando lá foi aquela outra aquela picheira aquela cobra espia caminhão foi? tu apareceu lá tu tava lá foi ela tava lá também tu foi conversar sobre o fuxico e ela chegou no final ela tava lá mas eu saí também não dei nem ousadia a ela é pra minha tarde terminar de não me emprestar me bater com aquela mulher mas não tem nada não eu vou em casa viu? eu vou acudiar aqui fazer umas coisas ela passou por aqui passou foi pra igreja não foi? foi ela foi pra igreja ela perguntou se eu ia eu falei que agora eu não ia não eu só ia de noite ela foi pra oração em três horas tem que orar né irmã? se não orar nada rapaziada ele viu da minha cara eu tô com isso até aqui ó mas Deus vai mostrar a verdade a ela eu tô rasei viu? viu? tá bom também vou entrar oi compadre hoje eu te falar tá bom café? não tava muito gostoso esse café ave maria eu já vou já fiz o café de alguma delas esperei esperei não aparecer eu já vou já vai rapi me dá o copo que eu guardo eu guardo tchau